Cíntia, Chiara, vamos a isso então. O meu pai está aqui, ele tem um telefone na mão. Nós não nos sentimos sozinhas porque temos uma a outra. Nós estávamos mesmo que eles tivessem mais tempo para nós. Elas têm razão, é óbvio que têm razão. É algo que nos afeta a todos, incluindo as crianças. Pedro, Patrícia, vocês tinham essa noção da perceção das vossas filhas? Como trabalham às vezes em casa, estão lá no computador, elas veem isso. Como não estando a brincar com elas, e na verdade eles estão a trabalhar. E fora isso também passa algum tempo agarrado ao computador. E muitas vezes as redes sociais também nos estranhem, que não deviam nos estranhar tanto. Eu vejo que se deveria fazer, gostava de fazer, fazer desenhos, contar histórias, do que propriamente estar a ver um filme ou uma série ou a jogar computador. Mas não sei, parece mais complicado, parece que exige mais de nós. Então é algo que se perdeu um bocado e achar não se vê tanto. Desde pequeninas que lhes leio livros. Elas já gostam, já gostam, como eu, do cheirinho das páginas do livro. E já gostam de dizer o que é que se está a passar. Oh, mãe, olha o que ele fez, olha o que... São pequenos momentos, mas já vão tentando compensar os outros que estão ligados à tecnologia. Ah, isso já andamos a falar há algum tempo, no piquenique. Então vamos fazer o piquenique, é isso? Obrigado. Muito obrigada. Obrigada.